Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero sim, para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do bairro Barcelona, estamos aqui na Avenida Paraguai, eu vou estar levando vocês junto comigo até a Vila Santana, lembrando que o vídeo de hoje está sendo gravado com a Eken H9. Então se você chegou neste vídeo e gosta desse formato de vídeo que eu entrego para você, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, acessa o canal aí, clica no botão zinho vermelho, se inscreve, ele vai ficar cinza, tá? A partir da hora que você estiver inscrito. Ativa o sininho das notificações, caso você queira que o YouTube esteja entregando para você os novos vídeos. compartilha esse vídeo para que ele esteja alcançando mais e mais pessoas. deixe o seu comentário que é super, hiper, mega importante, a sua participação, o seu comentário, o que você está achando do vídeo, você conhece aqui por onde a gente está rodando, deixe os seus comentários, tá bom? Clica no joinha, já, tenta o dedo no joinha aí, que é a sua única forma de se expressar que você gostou do vídeo, que o vídeo foi bom, do mesmo jeito que se você de repente não gostar, clica aí no negativo, que você não gostou, tá bom? Então, vamos lá? Conto com a sua participação, hein? E para todo mundo que já faz isso, muito obrigado. Vamos lá. Está indo agora sentido aqui para poder acessar a Avenida Dom Agui. Ah, como que é o nome dessa rua? Rua Moreira Sábia. Eu não tenho conhecimento histórico, mas deve ser tudo, membros da mesma família. Sobre o tema do caminho do vídeo, agora eu não tenho sorte, mas começar a fazer todo o dia, goza depois da minha vida, por favor. T vind ise o seguinte que você está vendo, você está vendo? É me deixando ver que eu estounek essa sim a minha vida, tchau, 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 tchau! E agora eu estou precisando muito demais e está feito com ela agora. Tchau, tchau... Tchau, 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 tchau. Vamos pegar aqui ó, o centro, um pedacinho do centro. A gente pega aqui a Leopoldo Machado e vai lá até perto da ponte. A gente pega aqui ó, o centro, um pedacinho do centro. A gente pega aqui ó, o centro, um pedacinho do centro. O centro, um pedacinho do centro, um pedacinho do centro. Aí vira um angu o trânsito. É, o vídeo não vai ficar muito curtinho não tá? Por conta do trânsito aqui, eu vou ter que dar uma adiantada em alguns trechos aí. Dar uma acelerada pro vídeo não ficar muito longo. E aí? 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 Se a gente pegou um pedacinho da rua 15 de novembro e agora vai entrar aqui na rua Souza Pereira. A gente pega nela até encontrar com Álvaro Soares, lá na esquina, lá na frente. Álvaro Soares, lá na esquina, lá na esquina, lá na esquina. Aqui nós temos a rua Doutor Álvaro Soares. Vamos entrar aqui, essa travessa aqui, para poder acessar o viaduto XM4. Esse é o seu nome, porque está na placa ali, rua Dom Antônio Alvarenga. Aqui nós temos a rua Doutor Álvaro Soares, lá na esquina, lá na esquina. Essa daqui é a rua Santa Rosália. Rua Santa Rosália, ela é uma rua, uma mesma rua, ela tem dois nomes. Até um tanto, ela é Rua Santa Rosália, de um tanto para frente, ela passa a se chamar Rua Aparecida. A partir da hora que ela entra, praticamente, na Santa Rosália, ela deixa de se chamar Santa Rosália e pode se chamar Rua Aparecida. Seria mais ou menos isso. Então, aqui à direita, a gente entra no bairro Santa Rosália. E daqui em diante, essa rua não é mais Rua Santa Rosália, é Rua Aparecida. Eu vou virar aqui, eu já estou chegando no cliente. Nós saímos de lá do bairro Barcelona e eu trouxe vocês junto comigo até aqui, a Vila Santana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei que olhos que você está assistindo o vídeo, então eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.